E aí pessoal, beleza? Leandro Furlando, bora até que tá? Bom pessoal, hoje estou aqui, tá? No restaurante do Joselio A gente levantamos o nosso drone aqui, ó Pra tá mostrando algo bem legal pra vocês, tá? Eu vim aqui fotografar um casal de amigos, né? E aproveitei, né? E vou gerar esse vídeo pra vocês aqui Por quê? Tem cinco coisas aqui que eu quero mostrar pra vocês Né? Que eu achei muito legal, muito bacana Então já fica até o final, tá pessoal? Fica até o final, porque são cinco coisas bem legais que eu quero mostrar pra vocês Tá? A primeira delas, pessoal, dá uma olhada nessa pedreira aqui Olha só que legal Vão lá comigo, pessoal Vão virar o drone aqui devagarzinho aqui, ó Vão virando aqui, ó Essa pedreira aí, pessoal, é uma pedreira aí A parte dela tá ativa ainda, né? Não vou apontar lá pra parte que tá ativa Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó Como que a natureza vai tomando conta novamente, né? Das coisas, né? Então olha só Essa pedreira é uma pedreira bem grande, tá pessoal? Bem grande, é de uma fábrica, né? É... De uma fábrica de cimento, tá? Então olha como que a natureza vai tomando conta novamente, tá? Aí da... Do local, né? Olha, vamos dar uma olhada aqui Vão chegar bem de pertinho aqui Vão virar o drone aqui, ó Vão dar um zoomzinho aqui Vão... Vão no zoom Né? Olha só, pessoal Ainda tem umas antigas pedras aí, ó Né? Olha aí Olha Como que a natureza vai tomando conta aí Do local Né? Então, pessoal Lembrando, hein? São cinco coisas que eu quero mostrar pra vocês Opa! Passou algo aí na frente da câmera, hein? Tomei susto, hein? Tá doido O drone cair aqui é difícil de recuperar, hein, pessoal? Tô longe Olha aí, pessoal Opa! Aí! Passou outra vez, hein? Tá doido Lá no fundo a gente consegue ver, tá? A... A fábrica Tá? É... A fábrica de cimento Aonde que Essa pedreira aí Pertence A eles ali, né? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui Eu vou descendo com o drone devagarzinho aqui, ó É... Essa daqui seria a segunda coisa que eu quero mostrar pra vocês Vamos descer com o drone devagarzinho aqui pra gente tá mostrando pra vocês Né? Enquanto isso, pessoal Olha Vocês que não é inscrito no nosso canal Se inscreva Tá? Ativa o sininho Aqui no nosso canal A gente tem vários vídeos de detectorismo Tá? E sempre que eu vou num lugar bonito Onde que tem paisagens bonitas Tá? Eu levo o meu drone Eu faço um videozinho igual esse daqui Né? Pra mostrar pra vocês um pouco dos lugares Um pouco da natureza Tá? Então se vocês curtem esse tipo de conteúdo Se inscreva aí, pessoal Vão lá, pessoal Ó Vão abaixando o drone devagarzinho aqui, ó Olha só, pessoal Pra quem não conhece aí, ó Essa daí, ó É uma plantação de inhame Olha que legal, pessoal Vão tentar chegar o drone bem pertinho dela aí, ó Vão abaixando, vão abaixando Vão chegar o drone bem pertinho aí, ó Olha que legal Olha a plantação aí, pessoal Olha a plantação Então esse vídeo tá cheio de emoção, hein Segura aí, pessoal Vão comigo até o final, hein Olha aí, ó Olha a plantação de inhame, pessoal Vão dar um zoom aqui Vão chegar mais perto aqui Vão chegar mais perto Olha aí, pessoal As tubulação Entendeu, cara Olha que impressionante É só o drone mesmo, entendeu Pra proporcionar isso pra gente, ó A gente consegue ver aí, pessoal Até a tubulação de irrigação Né, pessoal Ó, a imagem aqui Pelo menos no meu celular Aqui a imagem que não tá muito boa Aqui, pessoal Esse daí Aqueles vaporzinhos Do calor do sol, né Subindo Acaba deixando a imagem Um pouco ruim, né Vão tirar o zoom aqui, ó Né E vão caminhar aqui agora Pro nosso Terceiro ponto Que eu quero mostrar pra vocês Ó Vão lá Vão devagarzinho Né Vão descer o drone aqui Vão devagarzinho Vão passar raspando Nessa árvore aqui Vão lá, pessoal Vão Vão comigo Passar raspando Nessa árvore aqui, ó Opa Vão chegar Eu tô com o sensor desativado Então não vai passar muito perto Mas passou bem pertinho, pessoal Vão abaixar o drone aqui, ó Eu quero ir lá, ó Lá onde vocês estão vendo ali, ó Pessoal Ali atrás ali, ó Tem uma pista de laço Tá Eu não sei aí, tá Se todo mundo conhece A pista de laço aí Né Então vamos lá Dar uma explorada aí Numa pista de laço Né Vamos botar o drone Dentro dessa pista de laço Vamos ver se a gente consegue Vão devagarzinho aqui Porque tem muita fiação Tá Tem muita fiação aqui Tá, pessoal Eu tô aqui literalmente, pessoal Numa roça mesmo, tá Um lugar muito bacana Tá Aqui bem próximo da natureza Né Então vão abaixar aqui, ó Olha que lugarzinho top, pessoal Né Pra gente fazer uma detecção aí Com Usar o nosso detector de metal, hein Ah Rapaz Eu vou vir aqui Fazer uma detecção de metal aqui, hein Que que vocês acham Ah Eu acho que rola, hein Vão Vão centralizar aqui, pessoal Ó Vão abaixar aqui Vão abaixar o máximo Que eu conseguir aqui, ó É, cara Só o drone mesmo Pra nos proporcionar Uma imagem dessa, hein Olha aí, ó Ah É muito bacana, né, pessoal Ó Vão devagarzinho aí, ó Olha Vamos ver se não tem Nenhuma fiação aqui Não tem, não Vão devagarzinho Então olha só, pessoal Olha que imagem Eu tô dentro da pista de laço Tá, pessoal Olha só Ó Já tava lá na montanha Tá Já fui lá na plantação de inhame E já tô aqui na pista de laço Ou seja Já mostrei três coisas pra vocês, hein Tem mais, hein Segura aí que tem mais, hein Olha aí, pessoal Olha que legal Olha que legal, pessoal Ó Olha aí, pessoal Olha Olha que lagoa bonita que tem ali atrás, hein Olha que lagoa bonita Opa Opa Tem um fiozinho Se eu abaixar aqui Abaixar um pouquinho aqui Vão abaixar Vão abaixar Vão lá Vão lá Que dá pra passar aqui Vão Devagarzinho aqui Vão subir um bocadinho aqui, ó Vão tentar achar uma saída Que eu sei que o fio tá em cima de mim ali, ó Vão lá Olha o lagoão aí, pessoal Olha que lagoa boa aí Pra fazer uma pesca magnética, hein O que vocês acham? Ah Eu vou vir aqui jogar o meu ímã aí dentro Né Olha aí Olha que legal, pessoal Olha que bacana, hein Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, pessoal Ó Nossa Nosso quarto objeto, hein Nosso quarto Vai Vão somando comigo, hein Vão posicionar aqui Vão virar Vão posicionar Tá Vão tudo muito devagarzinho aqui, pessoal Porque eu tô no meio de um montão de obstáculo aqui Eu não quero arriscar com o drone aqui, não, hein Olha aí, pessoal Olha quem tá deitado ali, ó Quem viu o nosso short aí Entendeu? Viu aí Que eu mostrei esse javali aí, pessoal Ele tava se alimentando, ó Agora ele tá aí dormindo aí, ó Opa Já me viu, hein Rapaz, se isso pega na carreira pra cima do drone Tadinho, meu drone Vamos ficar um pouquinho mais longe aí, ó Vamos chegar aí, ó Olha aí o bichão aí, ó Olha o bichão Olha o tamanho da presa do bicho, tá É muito grande, pessoal É muito grande Vamos ver se a gente consegue chegar um pouquinho mais perto aí dele, ó Opa Tem alguma coisa passando por trás do drone aqui, pessoal Tá Possivelmente deve ser algum animal Alguma coisinha que passou por trás do drone aqui Que os censores me acusou Né Vamos chegar mais pertinho Vamos abaixar Vamos chegar mais pertinho Vamos ver o nosso limite, hein Ó Olha aí, pessoal É, pessoal Ó Pra quem não conhece, pessoal Esse aí é um javali Pra quem nunca viu aí, ó Esse aí é um javali É claro que tá sendo criado aí em cativeiro, né Mas esse aí Olha aí Olha o tamanho das presas aí, ó É, ó E é bem peludo, né Cara Interessante, hein Ó Vamos afastar um pouquinho aqui Com esse bicho aqui Resolver Entendeu Eu parti pra cima do drone aí Eu tô lascado, pessoal Vão Vão voltar aqui, ó Vão voltar aqui Vão voltar Vão arrumar uma saída aqui, ó Arrumar uma saída segura aqui pra gente aqui, ó Ó Eu sei que tem uma afiação por cima de mim Vão devagarzinho Vão devagarzinho Vão lá com toda a segurança, tá, pessoal Com todo aí O protocolo de segurança Tá Eu consegui fazer A autorização de voo Tá Tá tudo certinho Né Então vamos lá, ó Ó Tem um tratorzinho ali atrás Né Acho que ele tá com um arado aí atrás Deixa aí no comentário Opa Opa Vocês viram ali? Eu acho que tem umas galinhas ali, hein Ó Vou uns passarinhos Ó Ali parece que é um Que tem uma galinha ali Ó Vamos ver se ela entraram pra dentro dessa moita aí Vamos dar uma viradinha aqui, ó Vamos ver se a gente consegue encontrar aí, ó Mas aí, ó Ó o tratorzinho aí, ó É, pessoal Isso aí pra quem tem uma roça aí, ó Isso aí, ó É, é vale ouro, tá Vale ouro É, vamos lá Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa legal por aqui Lembrando que tem mais uma coisa bacana que eu quero mostrar pra vocês, hein Fica comigo até o final, hein Fica comigo até o final, hein, pessoal Vamos levantar aqui, ó Ó Vamos levantar Vamos levantar Ó Olha que lugarzinho top, hein, pessoal Pra usar o detector de metal Essa casa aí tá abandonada, hein, pessoal Ah, eu vou vir aí Né Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó É essa lagoa aqui, ó Olha, olha só Eu quero mostrar pra vocês aqui Vamos ver se a gente consegue aqui Encontrar aqui, pessoal Alguns peixes aqui dentro Opa Eu já tô vendo um ali, hein Já tô vendo, ó Bem no cantinho da tela ali, ó Entendeu Tô vendo bem no cantinho da tela ali Um bem grandão Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, pessoal Só que ele tá passando por debaixo da fiação ali, ó Ó Ó Vamos dar um zoom pra ver se tem alguma coisa por aqui Mas eu Eu vou levar vocês lá Vou levar vocês lá onde que eu tô vendo esses peixes aqui, hein Do alto, hein Ó Olha que visão privilegiada que a gente tem, hein Pra quem gosta de dar uma pescada, hein Olha aí que legal, hein Opa Lembrei agora do nosso amigo Marcelo E a esposa dele, Maria, lá, hein Mandar aquele abraço pra eles lá Tá tão sempre assistindo no nosso canal, hein Aí, Marcelo Olha que lagom bacana aí De dar uma pescada, hein Aí, pessoal Olha aí que legal Olha que legal, pessoal Olha que bacana também, hein Olha aí, ó Olha, pessoal Que top Aí, aí Encontramos, hein Ali, ó Aí, não falei com vocês É isso daí, pessoal Esse aí é o nosso quinto objetivo aí, ó Eu queria mostrar pra vocês aí Esses peixes aí, hein É É isso aí, hein É isso aí, hein Aí, eu sou o Ricardo do Águias Notícias Ó Meu imã vai chegar e eu quero fazer uma pesca nesse local aqui, hein O que você acha? Você acha que rola? Ah, cara, eu acho que dá certo, hein Ó, olha aí Olha o tamanho, gente Olha o tamanho, gente Olha o tamanho da criança, hein Olha só A impressão que dá que tá até flutuando, olha 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 Cara, que top, hein Que top, hein Aí, eu gostei, hein Ó, vamos procurar se tem mais alguma coisinha por aqui Aí Olha que bacana, pessoal Olha ali, pessoal Olha ali o tamanho Ah, aquele ali é um pirarucu Vocês conseguiram ver? Pô, ele tá debaixo da árvore ali, pessoal Tô achando que não vai dar pra me enxergar até ali com o drone, não Deixa eu dar uma olhada aqui, ó É Ali tá com a fiação ali Essa bateria minha já tá mais no finalzinho aqui, né Então é isso daí, pessoal Eu só tenho a agradecer Vocês que ficaram comigo até o final Tá? Deixa aí, pessoal O comentário de vocês O que vocês acharam? Gostaram? Ah, cara Eu gostei, hein Eu gostei, hein Deixa aí, pessoal Se inscreva Deixa o seu comentário Não deixa de escrever, não, pessoal Dá aquela força Pra gente, né E comente aí Né Quem que viu até o final Quem que chegou comigo até o final Quero agradecer aí, ó O Nelson aí Que foi o primeiro a comentar no último vídeo Que chegou até o final, hein É isso daí, cara Obrigadão aí, Nelson Olha aí, ó Olha aí, pessoal A arvorezinha Então é isso aí, pessoal Agradeço a todo mundo É que ficou até com a gente até o final Fica com Deus Fica com Deus